Eu vejo números repetidos para tudo que é lado, mas eu continuo me sentindo super desalinhada no momento. Essa pergunta aconteceu umas três vezes nesses últimos dias. Aí a última vez que aconteceu foi agora, eu fui até voltar assim na pergunta para ver se é a mesma pessoa que está falando a mesma coisa. Foi incrível, desalinhamentos e números repetidos, vamos falar sobre isso? E eu sempre gosto de usar esse exemplo porque faz muito sentido para mim, que é assim... Sabe quando você vai fazer uma faxina na casa, vai arrumar mesmo tudo, vai destralhar? O que você faz? Você tira as coisas do lugar primeiro, começa a tirar tudo do lugar para ver o que tem ali, né? Então começa, você faz, na verdade, estava bagunçado, você sentiu a vontade de arrumar porque estava desalinhado. Você sentiu essa vontade de vamos alinhar isso aqui. O que aconteceu antes das coisas começarem a encontrar lugar? Antes de você começar a perceber o que não te serve mais e se desfazer daquilo? Antes de alinhar, você acabou criando sem querer porque você estava já sentindo que está no momento de alinhar. O que aconteceu? Você criou mais bagunça. Aí naquela hora você olha para aquela bagunça e piorou ainda. Você vai ficar ali se sentindo mal porque tem uma bagunça? Você está percebendo que aquilo faz parte do seu processo, né? Você começou a sua pagina, você bagunçou e para arrumar. E desalinhamento é isso. É você fazer essa bagunça para as coisas voltarem para o lugar. Para você começar a perceber com mais foco, com mais clareza, o que não te serve mais. O que não faz mais sentido estar ali. O que não tem espaço mais na sua vida. Qual é o melhor lugar para essa uma coisa. Então é de você estar num momento desse... E a gente falou sobre isso, né? Que agora a gente começou um mês quase todo de novembro. Vai ser essa bagunça. E é uma bagunça boa. É um desalinhamento bom. É de você começar a perceber que relacionamentos não fazem mais sentido. Algum trabalho já não está te servindo mais. Que o jeito como você trabalha vai mudar, vai ser diferente. Então, desalinhamento é alinhamento. Quer dizer, faz parte do processo. Estava hoje falando também sobre isso. Sobre... A gente faz questão de ir lembrando as coisas aos poucos. De você ir fazendo essas conexões aos poucos. Isso está acontecendo muito para mim e com certeza com você também. Das coisas estarem se encaixando cada vez mais. Isso é muito legal. Principalmente quando você está fazendo um trabalho mais dessa jornada interior. Ou não. Acho que está acontecendo para todo mundo. E você ir lembrando cada vez mais coisas que você nem sabia. As memórias que você nem sabia que você tinha. De você estar lembrando e encaixando as coisinhas. Por que a gente já não nasce lembrando de tudo? Porque não tem graça nisso. A gente já chegou lá, como a gente falou no outro vídeo. A gente já não tem lugar nenhum para ir. A gente já está aqui. E é isso que a gente quer. A gente quer ter essa experiência de ir lembrando aos poucos. Como se fosse um jogo mesmo. Tem a ver agora esse momento também. Que tem muita gente se sentindo desalinhada. Isso não é desalinhamento. Isso é o processo. É o caminho. Chegamos. Então, isso é a sua orientação. Seus sentimentos são a nossa maior tecnologia. Então, usa isso. Se você está sentindo esse desalinhamento, é porque tem uma coisa que está ficando clara para você que precisa transformar, que precisa mudar de lugar, que precisa sair, que precisa ser expressada, que precisa ter outra forma, talvez. Então, o que que é? O sentimento está ali não é à toa. É uma orientação para você. Aquilo está sempre te servindo. É um mantra que eu tenho usado muito ultimamente. Isso está me servindo. Isso está me servindo. Tudo que acontece está te servindo. Seus sentimentos estão te servindo. Então, o que que é que essa sensação de desalinhamento está te mostrando? E vamos falar sobre... E aí? E o que que isso tem a ver com os números repetidos? Todas essas vezes, a pergunta foi junto com números repetidos. Eu vejo muito números repetidos, mas eu estou me sentindo desalinhada. Como se você só visse o número repetido se eu estivesse alinhada. E isso, então, confirma que o desalinhamento é alinhamento. Que você está sentindo isso do desalinhamento porque você está conectada. Porque senão você não ia nem perceber que está desalinhada, entre aspas. Você está conectada, você está recebendo a sua orientação. E essa orientação vem nessa forma de estou me sentindo desalinhada. Tem alguma coisa aqui que já não faz mais sentido para mim. Eu preciso transformar alguma coisa. Eu preciso transmutar alguma coisa. Eu preciso mudar alguma coisa. Como é que isso aqui está me servindo? Então, os números estão confirmando isso para você. Tem sim, tem uma coisa aí que está precisando transformar. As coisas que você estava adiando, as coisas que você estava tentando ignorar, estão vindo à tona. Estão vindo à tona. Então, isso está te servindo. E outra coisa, uma teoria legal sobre números repetidos. Que já vem um tempo que isso está acontecendo. Para mim, eu comecei a perceber, a receber mais mensagens junto com os números. E tem muita gente falando isso também, de que esses números, que os números repetidos, esses números que você olha e fala assim, isso tem uma coisa aqui para mim, tem uma mensagem aqui para mim. É que esses números também funcionam como ativações. Então, você está sendo ativado nos lugares certos, no momento certo. E que você está percebendo mais esses sentimentos nesse momento. Estou vendo, estou recebendo de você perceber. E estou desalinhado. Então, você sabe que tem essa transformação acontecendo. E é o pedido de, coloque em prática, faz. Você sabe o que é para fazer. Você sabe o que é para transformar. Você não sabe ainda, presta mais atenção. Começa a prestar mais atenção. Todas as dicas estão ali. É um jogo mesmo isso. Divirta-se. Então, medita mais. Isso é um jeito também de você se sentir mais alinhada, mais conectada. É de meditar mais. E eu estava conversando também sobre isso. Como você fazer essas consultas também com pessoas que você confia. De você ter essa visão de ter uma ajuda para ter uma visão das coisas. E eu faço muito isso nesses momentos que eu estou me sentindo assim. Tem uma coisa, está transformando, está transformando. E como é que eu posso ver isso de um jeito que tem uma visão maior, né? E aí, nessas horas, essas consultas têm tudo a ver. Eu vou fazer um estilo de consulta em grupo. Para a gente ter mais conversa. E essas coisas que aparecem assim para uma pessoa e para a outra, para a outra. Que está acontecendo que as pessoas estão sentindo mais ou menos as mesmas coisas. Como que seria legal da gente juntar e conversar sobre isso. Que o insight de uma pode ajudar a outra. E a gente ter essa contribuição super legal. Então, eu estou pensando no formato de fazer isso acontecer esse mês de novembro. que eu vou estar no Brasil. E os encontros ao vivo que eu falei com vocês no Instagram e no e-mail. Coloque aqui nos comentários qual é a sua afirmação para esse vídeo. O que você tirou. Como é que isso te serviu de alguma forma. Começa a reflexão aqui. E vamos continuar essa conversa. Até o próximo. Tchau. Tchau.